Estamos de volta aqui do 18º Batalhão de Polícia Militar, agora para falar a respeito de um homicídio que aconteceu lá no povoado Triângulo, próximo à cidade de Dom Pedro. Esse homicídio que teve uma resposta rápida da Polícia Militar. Eu vou falar aqui com o tenente Luiz Paulo, que vai falar a respeito disso. Como é que foi a sua ocorrência? Por volta de umas duas horas da tarde, a viatura lá de Dom Pedro, ela recebeu uma denúncia de que havia um latrocínio no povoado Triângulo. Aí, de imediato, a viatura se deslocou até lá para verificar a veracidade da informação. Chegando lá, se tratava realmente de uma senhora que tinha sido assassinada a golpe de faca. Aí a guarnição, ainda lá por lá, fazendo aquela entrevista básica com os familiares, possíveis suspeitos, quem poderia, quem estava junto da senhora naquele momento, porque ela era uma dona de bar. Aí verificaram que ela tinha recebido uma parte do salário dela no dia anterior. E no local da ocorrência, estava o sobrinho dela que morava junto da mesma, da vítima. E ele, no momento do assassinato, não se fez presente em nenhuma parte do dia. Aí, a família estava desconfiada, a guarnição também desconfiou, solicitou que os familiares levassem eles até onde ele estava e conseguiram encontrar o jovem, o sobrinho. Aí, naqueles questionamentos, ele entrou em contradição. Aí, no meio das perguntas que os policiais fizeram, ele acabou abrindo o jogo e falou que tinha matado a sua tia, com quem ele morava, porque ele era usuário de droga, prestava do dinheiro e tudo mais, roubou uma pequena quantia de dinheiro dela, roubou, subtraiu também um celular e tinha entregado para uma outra pessoa. Aí, com base nesses dados, assim, a equipe deteve ele, foi na casa da outra pessoa que ele tinha escondido o celular, pegou a pessoa também e apresentou para a equipe da Polícia Civil, que já se encontrava no local, já fazendo os procedimentos da retirada do corpo da senhora lá no povoado Triângulo. Após os levantamentos, ele foi encaminhado para Adão Pedro ou foi trazido aqui para o presidente? Foi trago para cá, para o presidente Dutra, porque a região nossa funciona em final de semana aqui em presidente Dutra. Foi uma resposta até que rápida, do horário que o pessoal soube para o horário da prisão, foi em torno de duas horas e meia a três horas de relógio. Aí, ó, ações rápidas da Polícia Militar aqui do 18º Batalhão, aconteceu no povoado Triângulo, que pertence à cidade de Dom Pedro, mas, como o tenente acabou de falar, as ações do final de semana, as ocorrências do final de semana são trazidas para o plantão aqui da 13ª Delegacia. A gente segue com você, direto dos estúdios.